Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Galera, antes de começar, eu queria lembrar para vocês que saiu o nosso podcast dessa semana Falamos aí sobre diversas coisas no mercado dos games Não esqueça, o link está aqui embaixo, mas tem também no Spotify, Google Podcast e tal É o 2D Podcast, é só procurar lá que você vai achar Bom galera, vamos lá! Loja da Epic Games A gente sabe que galera, a Epic Games ela tem realmente, né, vindo aí, fazendo um estrago Estrago não, né, mas um impacto muito grande na indústria com o Fortnite E recentemente lançou sua loja, e a loja, né, está tendo várias polêmicas Que tira o jogo da Steam e está essa briga aí Mas a Epic Games tem várias críticas, né, a loja da Epic Games está sobre várias críticas E eles, né, deram declarações falando que vão adicionar várias coisas que as pessoas pedem E eu acho isso muito bom, vamos lá! Ela informou que vai adicionar novos meios de pagamentos Review de usuários, isso é muito importante E suporte a mods Coisas que a Steam já tem há muito tempo Galera, o review de usuários é a parada mais importante que tem na minha opinião Porque a gente sabe que o mundo de reviews aí Claro que as reviews da galera da mídia é válido, claro Mas os reviews de usuários são muito importantes Eu acho que é totalmente importante ter as duas Para você ter uma noção mais ou menos como é que o jogo está E não tem review de usuário na Epic Games Mas tem na Steam A questão, né, e assim, a Steam também tem diversos meios de pagamento que a Epic Games não tem E eles vão adicionar também E suporte a mods, que a Steam também tem Tem que ter isso na Epic Games e eles vão trazer E eles falam aqui, ó Para o futuro próximo, entre 1 a 3 meses, a Epic pretende introduzir o Cloud Saving Ou seja, salvar os arquivos de save na nuvem Função que vem sendo bastante utilizada nos consoles Também vai ter melhoria nos suportes da DLCs E eles falam A médio prazo, entre 4 e 6 meses, vai ter review de usuário Que é algo essencial na Steam, né Quer dizer, em plataformas de venda de jogos Vai ter lista de desejo e controle de horas jogadas para cada título Coisas que a Steam já tem Então a Epic tem que realmente correr atrás desse tipo de coisa E ele fala aqui A longo prazo, que é acima de 6 meses, né, pra frente Vai ter um sistema de conquistas, carrinho de compras e uma repaginação social Ainda sem data determinada Reembolso automático, sistema de presença e uma loja que funcione no Android Então realmente, né, é... Ainda tá faltando vários recursos básicos na loja da Epic Mas eles estão trabalhando pra desenvolver Só que aí rolou outra coisa aqui Então, meio que foi revelado que O launch da Epic Games está acessando informações Que não deveria E que não são autorizadas A Epic Games diz que é um problema Isso que vai ser resolvido E que ninguém vai ter acesso a informações privilegiadas Mas no momento, isso está acontecendo E aí, tá, já era uma polêmica muito grande É um bagulho enorme aqui Sobre como essas informações vão pra lá e pra cá É um troço meio técnico E aí é mais estranho ainda Porque justamente Você que é um usuário normal Não consegue identificar nada que isso está acontecendo Mas está acontecendo Então a Epic já declarou o problema Viram que eles estão com algumas informações Que eles não deveriam E eles vão resolver isso Mas mais uma polêmica pra Epic Store E isso é aquilo que a gente sempre fala Cara, vendo os recursos que essa loja tem Parece que ela foi lançada meio ruchada, né E isso, faltando coisas básicas Tendo esses problemas, esses bugs Aí a gente fala que tem jogo que sai mal polido A loja da Epic também está meio mal polida Com esses problemas todos que estão rolando Bom, galera, vocês estão ligados no Face ID Que é uma tecnologia que a Apple introduziu aí no... Já tinha algumas coisas assim Mas assim, eu pelo menos conheço o Face ID pela Apple E eu acho maravilhoso, tá Pra mim é muito melhor do que colocar senha Ele funciona muito rápido Raramente dá algum problema E assim, eu uso minha cara pra desbloquear tudo Fora que é uma questão de segurança Tipo, quem vai ter minha cara pra, né Pra desbloquear É claro que tem a senha também Então, né, tem isso Mas eu acho fantástico Eu adoro o Face ID E aí, patentes novas sugerem Que o Face ID vai além O que o Face ID faz? Ele lê a sua cara, tá E a sua cara é só sua Então ninguém mais pode acessar usando o Face ID O que eles estão fazendo agora Pra deixar isso mais intenso Pra ser ainda mais difícil por lá É que, tá aqui ó A companhia está trabalhando em técnicas Que farão que o Face ID consiga discernir melhor Entre gêmeos, por exemplo Ou em qualquer outro familiar do proprietário Uma nova patente publicada Detalha que a Apple está usando o método de captação De imagens subepidérmicas Subepidérmicas é abaixo da pele Como eu não sei? Mas tá aqui ó A técnica é baseada em uma análise subepidérmica Ou seja, identifica o usuário através de características Detectadas sobre a pele Tais como vasos sanguíneos e veias Nas descrições da patente é explicado Que as veias possuem camadas subepidérmicas no rosto Que são tipicamente exclusivas E podem variar mesmo em gêmeos idênticos Loucura É, o Face ID vai errar o X Ele vai atravessar Eu não sei, bicho Eu não sei onde a tecnologia vai parar não Mas isso é loucura O caralho Simpsons, né Que tá aí há mais de 30 anos Um seriado incrível Que faz uma crítica à sociedade em geral Em todos os aspectos Eu adoro o Simpsons Apesar de não ver faz um tempo Mas já vi muito Foi anunciado que Vai ter um episódio Onde o Bart Vai entrar nos esportes Tá aqui, ó O roteirista showrunner Que é o Aldinho dos Simpsons Divulgou no Twitter Próximo episódio Intitulado É My Sports É o nome do título Eles fizeram um jogo Que chama Conflict of Enemies Que é tipo League of Legends Como vocês podem ver na imagem Já foi falado Que eles entraram em contato com a Riot Games Pra entender um pouco mais De como apresentar isso no episódio Mas vai ter um episódio dos Simpsons Dedicado a esportes Com o Bart Né Jogando E vamos ver o que que vai O que que eles vão usar Em relação a isso Mas é Eu acho muito legal Apesar de eu não seguir nada de esportes O impacto que eles estão tendo no mundo E na indústria dos games É muito grande E é muito legal ter tantas coisas Né Do É Que tem acesso ao público Em massa Vendo isso Agora Interessante isso aqui Uma patente Que a Sony Né Apresentou Que Aquele negócio Patente pode ser que nunca venha a ser realidade Mas é uma patente De um óculos de realidade virtual Sem fio Se você me acompanha E você sabe Que uma das minhas maiores críticas A realidade virtual Que a gente tem hoje Independente de qual seja O óculos É muito fio Atrapalha muito É muito complicado E faz uma zona Uma das coisas básicas Que eu falei pra gente Pra próxima fase Da Realidade virtual É Sem fio Importantíssimo E tá aqui ó A patente indica Que o headset se comunicaria Com uma caixa receptora Sendo Né É 60 GHz de banda primária E 5 de reserva Segundo o documento O aparelho iria trocar constantemente Entre as duas frequências Mantendo uma conexão estável Com a caixa Isso é muito bom Se você tem um Playstation VR Você sabe a quantidade de cabo que tem É absurdo É muito cabo É um monte de cabo Ainda tem um mini Playstation Pra você conectar com o Playstation 4 É uma bagunça Pessoas normais galera Não tem esse espaço Sabe Onde jogam videogame Isso é um impedimento muito grande Porque o óculos em si Já é enorme Então eu acho que é Fantástico isso Eu acho que isso sim Seria um passo Pra gente ter uma realidade virtual Mais presente E mais consciente Dentro do mundo dos games Com chance De ter longevidade Porque do jeito que está hoje Está muito precário ainda Mas tomara que isso aqui Vire realidade Aquele negócio galera A Sony está muda Não fala nada Não vai ter E3 Não vai ter Playstation Experience Não é possível que eles não estão fazendo nada Alguma coisa eles estão fazendo E isso pode ser Mais uma das coisas Que eles estão planejando Agora Se liga Snapchat Lembra do Snapchat galera Olha Eu Fala pra vocês Eu nunca usei o Snapchat Eu acho que eu baixei uma vez Mas eu nem fiz conta Na época aí Que o Snapchat estava bombando Mas eu achei que era muito jovem dinâmico Falei cara Não dá pra mim Eu não vou postar nada Nesse negócio Tanto que eu nunca postei nada No Snapchat E aí né O Instagram veio E lançou o Stories Que meio que Não utilizou o Snapchat O Snapchat despencou e tal E eu nem sabia Que o Snapchat estava por aí ainda Mas o que acontece Uma reportagem Tá Sugere que O Snapchat estaria lançando Uma plataforma de games Tá aqui ó Conhecido inteiramente Pelo código Projeto Cognac A plataforma terá games Desenvolvido Por uma série de estúdios Diferentes Desenhados para funcionar Especificamente com o aplicativo Snapchat Segundo a fonte próxima ao tempo O serviço deve ser apresentado Oficialmente no dia 4 de abril A primeira conferência Da própria Snapchat Para parceiros de desenvolvimento E aí tem uma coisa aqui Que você me deu É Ano passado A Snap Inc Que é a empresa do Snapchat Adquiriu o estúdio Outralhando Pretty Great Por 8.6 milhões de dólares Entre os funcionários do estúdio Estou o desenvolvedor Que trabalhou em Frutinja Adoro esse jogo Nossa Frutinja e Jetpack Joyride Jogo bom também Não entendi Será que é o Snapchat Tentando ressuscitar Vamos fazer games Não sei O que você acha Vamos ganhar Pra finalizar Uma notícia aí Importante também E é mais uma indicação Do que a Capcom Tem que fazer daqui pra frente Anunciaram que o Monster Hunter Tá O novo Monster Hunter Monster Hunter World A segunda maior plataforma dele Foi no PC Né Não falaram qual foi a primeira Mas né Provavelmente foi Playstation 4 Jogo japonês Sempre vai melhor no Playstation 4 E eu vou ler a declaração deles Ó Sem entrar em muitos detalhes É a segunda maior Plataforma pra Monster Hunter World Em todas as plataformas Portanto incrivelmente importante Enquanto sempre tentamos Tratar nossos divertidos Diversos públicos da mesma forma As versões de console Monster Hunter World Foram as plataformas principais E a de PC Precisou ser lançada Em uma data posterior Isso na verdade É os dois Já que a versão de PC Teve sua própria janela De promoção PR e marketing Sim É o que a Rockstar faz Isso é legal Mostrando que A Capcom tem que entender Que tem que lançar Todos os seus jogos pra PC E tem lançado Devilman Cryst É o PC também E coisa tal E ver que Trazer o Monster Hunter Que foi um jogo De portátil Praticamente a vida inteira Trazer pros consoles e PCs Era um jogo hardcore E sempre foi Óbvio que ia fazer sucesso No PC e console E é isso A gente vê que tem Muitos outros jogos também Que foram a vida inteira Pra portátil Que tá na hora De eles saírem de lá A gente já viu isso Com Pokémon agora Monster Hunter E vamos ver com diversos outros jogos Espero que sim né Porque realmente Tá fazendo um grande sucesso Bom galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Não esqueçam do podcast O link tá na descrição Até a próxima galera Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau